É a última vez que Deus vai te avisar sobre essa situação, essa revelação é válida até o dia 15 de agosto, escuta com muita atenção, por favor, Deus não brinca, hoje é sábado, dia 12 de agosto, uma vez mais, por ti amar, Deus mandou esse vídeo pra te avisar, tem uma situação, eu tô falando, Deus tá avisando, tem uma situação, que tá pra acontecer na tua vida, que não é de Deus pra tentar te prejudicar, escuta que eu vim ser profeta de Deus na tua vida, já digite teu nome aqui que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua família, Me siga e dê o coração pra me fortalecer, hoje é 12 de agosto, sábado, e Deus tá tentando te avisar desde o começo da semana, desde o começo da semana Deus tá batendo nessa tecla, você não ouve e não dá atenção, mas o Senhor tá te dizendo, filho, abra o olho com uma pessoa que tá se aproximando de você com segundas intenções, você acha que essa pessoa é uma pessoa boa, só que ela não é uma pessoa boa, é uma pessoa que se aproxima, que chega de você, na verdade com um espírito de engano muito grande, Ela quer apenas entrar na tua intimidade, pra perceber, olhar a tua vida e ver a tua vulnerabilidade pra depois te chantagear, escuta isso, você é uma pessoa muito boa, você tem um coração muito limpo, você não vê maldade nas pessoas, mas não é todo mundo que se aproxima de você que quer o teu bem, não é todo mundo que chega perto de você que quer o teu bem, O Senhor tá dizendo, abra o olho, é um homem, esse homem ele tá se aproximando com segundas intenções, ele não vem pra te auxiliar em nada, pelo contrário, ele vem pra te subtrair, ele vem pra minar a tua fé, ele vem pra minar a tua esperança, ele vem pra humilhar a tua moral, só que Deus vai te dar sinais claros, quando essa pessoa se aproximar, um homem moreno claro, ele vai ter atitudes que vão te incomodar logo na primeira semana, E Deus tá dizendo, esse é um sinal claro de que você não pode dar brecha, não pode ficar de conversinha, não pode dar trela pra essa pessoa, porque essa pessoa, ela não vem com boas intenções, ela vem com segundas intenções, E Deus tá dizendo assim, abre o olho, porque ele vai criar um cenário, ele é uma pessoa que fala bem, uma pessoa que engana, que ilude, só que ela vai criar uma situação pra te prejudicar, vai criar uma situação pra tentar assim, dominar, te iludir, sabe, te lubridiar, te persuadir, te hipnotizar pra te levar num propósito contra aquilo que Deus tem, Ela quer te colocar na contramão daquilo que Deus tem pra tua vida, só que Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, que Deus tá dizendo, eu mandei o profeta pra te avisar uma vez mais, desde o começo da semana, Desde o dia 6 de agosto, Deus tá falando com você, não faça isso, não faça isso, você vive ignorando as mensagens de Deus, mas essa parou na tua faiu como um alerta de Deus, Abra o olho com o homem que se aproxima de você, por esses dias, a partir do dia 15 de agosto, abra o olho, com uma pessoa que vem e vem com pensamentos maus ao teu respeito, pra tentar te iludir, Pra tentar te manipular, pra tentar te iludir, Deus tá dizendo, eu estou contigo, te protejo, te guardo e te livro, ó glória, o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida, Toma posse no teu coração, escuta e deixa a tua fé, se ama.